Fala galera, beleza? Tudo de demonstração aqui, já lembrando pessoal, se inscreve no canal aí, ativa o sinuzinho, deixa o like e compartilha esse vídeo. Também me segue no Instagram, esse é meu Instagram. Beleza galera? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês o que é que significa, vocês já viram na faixa marrom de jiu-jitsu, algumas faixas tem uma taxa aí, ao invés da taxa preta, tem a taxa vermelha, igual vocês estão vendo aqui do lado, beleza? Então nesse vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o que é que significa isso. Muitas pessoas ainda não sabem o real significado, mas nesse vídeo de hoje eu vou dizer qual o significado essa taxa vermelha na faixa marrom de jiu-jitsu, beleza? Então eu vou conferir na sequência. Bora lá pessoal, como vocês sabem, pra uma academia de jiu-jitsu abrir, ela tem que ter um mesh, né? Uma faixa preta, o professor. Nenhuma academia de jiu-jitsu pode abrir sem ter uma faixa preta à frente, beleza? Então, muitas vezes, essa faixa preta, ele não consegue, tipo, ter muitos alunos, tem muita gente durante o treino, não consegue dar atenção a todos. Então ele faz o que? Ele pega a sua faixa marrom, o mais perto que tiver a faixa preta, o mais perto que tiver mais fácil de pegar, e bota essa taxa vermelha nele, pra você ter um instrutor, um ajudante, ele na academia, entendeu? Que, tipo, na hora que tiver o treino, ele vai ajudar ele a orientar a técnica, os menos graduados, a organizar o treino, passar a posição. E pra diferenciar isso, ele dos outros faixas, dos outros faixas marrom, ele bota essa taxa vermelha. Porque quem vê, já sabe que ele é o instrutor, entendeu? Porque tem aquele diferencial, aquela faixa, aquela taxa, é melhor dizendo, vermelha na sua faixa marrom. Beleza? Então, tipo, isso é basicamente, não tem muito o que falar, pessoal, é basicamente isso. Às vezes, o faixa preta, igual eu falei, ele não tem, não tem condições, assim, tipo, de orientar todo mundo no treino, organizar todo mundo, que é muitas vezes, tipo, 30 pessoas, 40 pessoas no treino. E às vezes, ele não consegue, tipo, passar tudo, organizar os rolas, organizar a posição, o chamar aquecimento, entendeu? Então, ele já bota esses instrutores como um auxiliar deles. Porque são basicamente pretas, né? Quais professores? É ter uma boa noção. Então, ele bota essa taxa vermelha na faixa deles pra diferenciar. O cara vai olhar, não, ali é um instrutor, eu posso tirar dúvida com ele. E ver um faixa marrom com a taxa preta, não, ali é um aluno, entendeu? Pra diferenciar, mas não, porque isso ajuda o professor. Muitas vezes, o professor tá sozinho, e ele, e o cara é basicamente uma faixa preta, né? Tá lá pra ajudar a academia. Então, o professor já dá essa, esse cargo a ele, beleza? Mas vale lembrar, pessoal, pras federações da CBJJ, Federação de Loseira de Jiu-Jitsu, todas as faixas coloridas tem que ter taxa preta, e todas as faixas pretas tem que ter taxa vermelha, beleza? Mas isso é basicamente só pra treino, porque tipo, quando você for competir, a CBJJ, não, não vale, não, ela não aceita a taxa vermelha na faixa marrom. Tem que ser a taxa preta. Essa taxa vermelha na sua faixa marrom é só pra treino, entendeu? Só pra treino. Quando você for competir, bota a tarja, tenta arrumar uma faixa com a tarja preta, porque lá eles só deixam lutar se tiver com a tarja preta, beleza? Eles não consideram a tarja vermelha na faixa marrom, beleza, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muitas pessoas têm dúvida disso ainda, beleza? Então, eu tô aqui pra esclarecer a vocês, ajudar vocês. E mais uma vez, pessoal, se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês receberam a notificação, beleza? Ficar por dentro do canal aqui, certo? E também, deixa seu like aí, é muito importante deixar o like e compartilhar esse vídeo com um amigo. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.